O sol está nascendo E eu estou aqui pra te amar Se os dois estão querendo Não tem pra que esperar Deixa de lado esse medo Não tem nenhum segredo a paixão Deixa rolar esse desejo Que você guarda dentro do seu coração Isso não é ilusão É verdade, é amor Está escrito em seu olhar No teu sorriso Abre os braços, feche os olhos Deixa de lado essa cena de juízo É desse amor A pegar na emoção Vamos seguir juntos nessa estrada De amor que eu amado É desse amor Obrigado.